No meio de pessoas que andam com o leperto envijado por pessoas com um loucuro Mas, sei que se tocar as coisas podem repotar Tu vê que siga os meus, só muda o nosso foco Porque de onde eu venho muitos fazem de tudo porque não tem nada a perder Sozinho, mas tudo veio do meu esforço Tira as pedras do caminho Ninguém pode meter um stop Em pouca gente eu confio Pra não acabar surpreendido E tudo que eu pedi a Deus Tenho recebido Eu nunca andei sozinho Mas tudo veio do meu esforço Tira as pedras do meu caminho